Se você procurar sinônimos para Pastor Maldonado, pode ser que apareça tudo isso aqui no Google. Mas será que é tudo verdade? Ou pegou-se pesado? Fato é que esse nome causa burburinhos no fã mais raiz do esporte. E você, Nutella, que chegou agora na Fórmula 1, bom, se ajeita na cadeira aí. Mas seria ele uma lenda incompreendida? Os poucos feitos que conseguiu já foram demais para o nível dele. O último vencedor pela Williams. Pois é, doideira total. Roteirista que adora uma história de pilotos no auge, dessa vez escolheu um bem peculiar. E descobrimos seu caminho desde jovem até o seu topo na Fórmula 1. Onde até mesmo competiu com dois brasileiros. Hoje, começo, meio e fim do venezuelano maluco. 9 de março de 1985, nascia na cidade de Maracá e na Venezuela, Pastor Rafael Maldonado Mota. Vulgo Pastor Maldonado. Onde teve seus primeiros contatos com as competições automobilísticas em 99. Porém, entre esse ano e 2001, suas aparições foram de forma apagada. Tendo ficado mal posicionada em grande parte dos campeonatos disputados. Em seu primeiro ano, em 99, ele participou de dois campeonatos. Ficando apenas em 40º lugar no ICA. E uma melhor 14ª posição no campeonato europeu ICA Junior. Em 2000, competiu no torneio Industry Open Fórmula A. Ficando apenas na 20ª posição. Porém, no mesmo ano, conseguiu um interessante 13º lugar no campeonato mundial de Fórmula A. Já em 2001, Maldonado decidiu ampliar os trabalhos e acabou participando de três competições no ano. A primeira delas foi a South Garda Winter. Onde ficou em 28º. Depois, troféu Andrea Margucci. Ficando em 18º lugar pela equipe Tony Kartin Racing. E foi por essa mesma equipe que, ao somar 18 pontos, terminou em 17º no campeonato europeu daquele mesmo ano. No ano seguinte, em 2002, fez algumas aparições pouco chamativas. No Inter Cup Fórmula A. No Open Masters da Itália. E no campeonato mundial de Super Fórmula A. Ficando apenas em 30º, 42º, 24º, assim, respectivamente. Porém, foi nesse ano que Pastor conseguiu seu primeiro resultado expressivo. Em 2002, Maldonado conquistou um ótimo terceiro lugar no troféu Andrea Margucci, de Fórmula A. Em 2003, foi o ano em que Maldonado se lançou às competições de carros. Disputando várias fórmulas Renault e conseguindo alguns resultados interessantes. Porém, outros nem tanto. Como o Fórmula Renault 2.0 na Alemanha. Onde ficou apenas em 43º colocado. Somando míseros 3 pontos. E para piorar no Fórmula Renault 2.0, Euro Cup disputou 8 corridas da temporada sem pontuar. Porém, alguns bons resultados podem ter salvado seu ano de 2003. Conseguiu seu primeiro título ao terminar em 1º no Fórmula Renault, na Itália, na Winter Series. Em 2004, um grande ano de sua corrida, eu o aguardava. Com boas aparições no ano anterior, Maldonado estava animado para continuar sua carreira no esporte. Sendo assim, ele começou com tudo passando trator em Fórmulas Renault na Itália. Terminando em 1º com incríveis 8 vitórias em 17 corridas, quase 50%. E terminou no lugar mais alto do pódio, somando 362 pontos. Depois, Fórmula Renault Euro Cup conseguiu 2 vitórias, ficando em 8º lugar no campeonato com interessantes 134 pontos. Também participou de Fórmula Renault V6, ficando em 21º com 12 pontinhos. Mas mesmo com o título daquele ano, provavelmente não foi sua maior conquista. Sua maior conquista até então foi em 2004, quando ele foi capaz de testar um Fórmula 1 de verdade. Fez o papel de piloto de testes na equipe Minardi. Em 2005, separou apenas duas competições. Fórmula Renault Series 3.5, na qual ficou em 25º, apenas com 4 pontos. E também Fórmula 3000 da Itália, fazendo 14 pontos, terminando em 9º colocado. Mas foi um ano sem grande brilho aí para o piloto venezuelano. Já em 2006, Fórmula Renault de novo, foi a única competição em que o piloto voltou a competir, melhorando sua colocação e dessa vez ficando no pódio com 3º lugar. Fazendo 103 pontos, com 3 vitórias e 5 pódios. Em 2007 e em diante, podemos dizer que foi a virada de ano na carreira de pastor. Afinal, pela primeira vez ele competiria pela GP2, categoria de base da Fórmula 1 na época. Na oportunidade, ele correu pela equipe Trident Racing, somando 25 pontos e terminando em 11º na temporada. Porém, uma grande exibição que deu uma vitória em Monaco para o piloto, pode ter enchido os olhos das equipes para cima do novato. Porém, o azar bateu na porta já na primeira temporada de GP2, já que após quebrar a clavícula em um acidente, Maldonado perdeu as últimas 4 etapas do campeonato. Nessa temporada, aliás, ele derrotou 3 companheiros de equipe por longe. Foram eles, Correio, Raiheit, Ricardo Rizzati e Sérgio Hernandes, todos integrantes da Trident. Além disso, em 2007, ele também já havia disputado o Eurossírio 3000, ficando em 10º com 12 pontos. Além do Fórmula 3000 italiano, que terminou em 8º somando 12 pontos. Em 2008, Maldonado correu o GT Open International, ficando apenas em 32º com 18 pontos. Também correu o GTS, onde ficou em 20º. Voltou a competir na Eurossírio 3000, com resultados piores ao ano anterior, fazendo apenas 11 pontos, ficando em 12º. Depois, GP2, dessa vez ficando em um chamativo 5º lugar. Fez alguns pontos e venceu uma corrida novamente, dessa vez em Spa na Bélgica. Além de outros 5 pódios, venceu inclusive Andréa Zuber, seu companheiro de equipe, quase pelo dobro dos pontos. Em 2009, na GP2, dessa vez correu pela Art Grand Prix. Fez 36 pontos e ficou em sexto, conseguindo duas vitórias, Monaco e Silverstone. Porém, a decepção de Maldonado foi saber que tinha carro para ser campeão, já que Nico Hukenberg, sim, também no arte, foi campeão com 100 pontos, mais que o dobro da pontuação do piloto venezuelano. Para 2010, Maldonado já figurava como piloto de testes da equipe Williams na Fórmula 1. Mas o que faltava logo estava por vir, um título de relevância, e veio na GP2. Aconteceu correndo pela Rapax. Pastor Maldonado somou 87 pontos e terminou no topo, deixando seu companheiro para trás de longe, o brasileiro Luiz Razia. Vencendo seis corridas na ocasião, em pistas como Hockenheim e Húngaro Ring, além de mais um pódio em Mônaco. Estamos falando de Maldonado Senna, afinal. Enfim, sendo assim, o caminho estava trilhado. Campeão da GP2, piloto de testes de uma equipe de Fórmula 1. Uma carreira de base, até que consolidada. Não poderia ser diferente. No dia 27 de março de 2011, a lenda, aos 26 anos de idade, Maldonado, iniciava até tardiamente a sua carreira, finalmente no topo do automobilismo mundial. Maldonado não teria a melhor das estreias. Aquela corrida em Albert Park não reservaria um dia memorável para o piloto. Ele abandonou a corrida e, para piorar, voltou a se repetir no grande prêmio seguinte, em Sepang. Então, o pastor só cruzou oficialmente a linha de chegada na Fórmula 1 em sua terceira exibição, em Xangai. O venezuelano terminou a corrida em 18º. Ruim! Porém, convenhamos que a Williams de 2011 não possibilitava brigar por algo maior. Nosso peculiar pastor, mais tarde no ano, buscou o máximo que o carro poderia oferecer. E um dia iluminado, ele tirou leite de pedro e conquistou um suado décimo lugar, já na reta final do campeonato lá em Spa. Conquistando assim seu primeiro pontinho na história da Fórmula 1. Na ocasião, Maldonado tinha Rubens Barrichello como companheiro de equipe, já ali no final da carreira. Com o carro ruim, Rubinho também somou poucos pontos, apenas 4. Em 2012, era um grande ano que esperava ali o piloto. Conseguiu pontuar logo na terceira corrida de novo na China, chegando em oitavo e somando mais pontos do que a temporada anterior inteira. Assim então, após abandonar no Bahrein, Maldonado incrivelmente conseguiu sua primeira vitória. Se liga, como sabemos, é a última na Fórmula 1, inclusive da Williams. Após Hamilton ser excluído na classificação, ele se tornou o primeiro venezuelano da história a conseguir uma pole position na Fórmula 1. E após a largada na primeira posição em Barcelona, na primeira curva, o príncipe das Astúrias, Dom Alonso, fechou a porta e assumiu a ponta. E assim, Maldonado seguiu de perto Fernando por toda a corrida, até que no segundo pitstop, Maldonado conseguiu um undercut pra cima do espanhol. E assim a corrida prosseguiu até o fim, dando a Pastor Maldonado uma das maiores glórias pra qualquer piloto, vencer uma corrida na Fórmula 1. Momento esse que vira e mexe é lembrado inclusive pela própria Fórmula 1. Após isso, Maldonado conseguiria mais alguns pontos e um ótimo quinto lugar em Asmarina, já no fim do campeonato, fazendo terminar 14 pontos à frente de Bruno Senna, seu companheiro de equipe na época. Pastor, então, fechou o campeonato com 45 pontos no total, 4 a menos que Mikael Schumacher, pra você ter uma ideia da doideira. Doideira tanta que foi um número menor pra o que se esperava, pois ele venceu até a corrida. Mas a explicação pra isso é pela fama de Maldonado, naquela temporada, o piloto se envolveu em inúmeros incidentes e acidentes, chegou a perder várias posições em pista devido a danos e até mesmo abandonos bizarros. Além de incontáveis punições de grids sofridas por todo tipo imaginável de infração que alguém já imaginou cometer. Tão peculiar que ele venceu a corrida na temporada, mas fez muita bizarrice naquele ano. Já em 2013, a Williams apresentou o FW35 e o carro voltava a ser uma carroça como na temporada de estreia. Como se isso não já bastasse pra complicar a situação do piloto, ele não completou nenhuma das duas primeiras corridas do calendário novamente. Passou as nove primeiras corridas do campeonato sem conseguir somar pontos. Só foi conseguir uma décima colocação na Hungria, pra ir aquele pontinho isolado na tabela durante a temporada aí. Mas o ano era melancólico para o piloto. Tendo dessa vez, Valtteri Bottas como companheiro, que conseguiu somar 4 pontos. Já sendo bem mais eficiente que Maldonado com o carro que tinha em mãos. E botando toda a pressão na escolha da Williams pra cima dele. Após tudo isso, Williams anunciou que o piloto venezuelano não seguiria no time, para o campeonato de 2014. Sendo assim, Maldonado foi contratado pra pilotar ao lado de Romain Grosjean pela Lotus. 2014, uma temporada nova, uma equipe nova, novo companheiro, porém uma coisa não mudava pra Pastor Maldonado. Novamente, nas duas primeiras corridas do ano, o piloto terminou com o DNF, Sepang e Albert Park. Na Lotus, E22, ele sofreu ainda mais do que a Williams no ano anterior. Demorou 17 corridas pra terminar entre os pilotos que conquistariam pontos. Conseguindo terminar em nono e somar dois pontinhos já na antepenúltima corrida da temporada. E mais um abandono ali em Asmarino. Grosjean, que somou 8 pontos, ficou à frente de Maldonado, obviamente. Em 2015, ambições da equipe eram muito melhores, o E23 estava notavelmente mais rápido que o carro anterior guiado por eles. Com seu novo motor Mercedes, que substituiria o da Renault, prometiam brigar por mais pontos naquela temporada. E como dito, as esperanças eram boas. E se você estava esperando que Maldonado repetisse o feito e abandonasse novamente as duas primeiras corridas, sinto lhe informar, mas errou. Obviamente ele não faria isso. Ele faria diferente e melhor, abandonou logo as três primeiras corridas da temporada. Aliás, das seis primeiras corridas, ele abandonou cinco. Talvez tenha sido um dos piores inícios de campeonato já vistos na história do esporte. Após isso, conseguiu bons sétimos lugares em Montreal e na Áustria, o fazendo somar alguns pontos. Porém, estamos falando de Pastor Maldonado. E o que não faltaria para ele são percalços pelo caminho. Então, após esses dois bons resultados, Pastor abandonou outras três das próximas quatro corridas. Totalizando assim, oito abandonos nas doze primeiras do ano. Números que chamaram até a atenção do roteirista depois de bater o olho nessas contas. Maldonado, após a metade do campeonato, havia cruzado a linha de chegada em apenas um terço das corridas. Você esperava por essa já, meu querido? Já viu algo parecido? Não, só Maldonado consegue. No resto do campeonato, ele ainda conseguiu alguns outros pontos, totalizando 27. Ao fim do campeonato, que fez com que ele ficasse em 14º lugar no Mundial de Pilotos. No que, em tese, teria sido sua melhor na temporada do esporte. Porém, convenhamos que nem sempre os pontos dizem tudo. E pelo desempenho do brabo, talvez tenha sido uma das, se não a pior temporada dele. Grosjean, obviamente, bateu o venezuelano novamente, somou 51 pontos e deixou Maldonado para trás mais uma vez. Após tudo isso, não parecia haver mais solução. Até houve boatos de uma continuidade de Maldonado na equipe Renault. Porém, não aconteceu, então 2015 foi sua última temporada como piloto da Fórmula 1. Foi-se uma lenda, pondo um fim precoce à sua carreira curta e um tanto quanto conturbada. Bom, esse fim deu uma atingida em Maldonado, que deu um grande sumiço do esporte, tirando tempos sabáticos para ele ficar apagado até os dias atuais. Fez pequenas aparições em categorias de resistência na LMP 18-19, na qual ficou em décimo segundo. Também na LMP 2, onde conseguiu um apresentável terceiro lugar do mesmo ano. Finalizou sua carreira até o presente momento competindo no IMSA no Sports Car de 19, terminando apenas em oitavo lugar. Enfim, chegamos ao supra-sumo do vídeo, o auge do icônico piloto venezuelano. Algumas pessoas podem dizer que seu auge deve ter sido em 2015, quando conseguiu a melhor colocação no campeonato. Porém, em termos de carro, ele poderia ter feito muito mais naquela temporada. Levando então isso em consideração, seu auge com toda certeza foi em 2012, mais especificamente em Barcelona. Fica claro que esse é um assunto até fácil de se debater. Para um piloto que tem apenas uma vitória na carreira da Fórmula 1, seu auge não poderia ter sido outro momento, estar no lugar mais alto do pódio, mesmo após ser duramente contestado por todos. Deve ter sido uma felicidade imensa para o Maldonado, que tem pódio e o Nico Huckenberg não. Ele que detém até hoje a última vitória da equipe Williams na Fórmula 1. Equipe essa que já foi uma das grandes do esporte, mas ultimamente só tem figurado no fim do grid. É legal pensar que nos últimos 19 anos, Pastor Maldonado subiu no topo do pódio com a equipe, se não contarmos Russell e Spa 2021. Uma carreira curta, mas que deu emoção para os telespectadores durante cinco anos em que esteve presente no grid. Nunca era possível saber o que esperar de Pastor Maldonado, um acidente, uma ultrapassagem ilegal ou um pódio inesperado. Ele talvez tenha sido o piloto mais imprevisível dos últimos tempos no esporte. Disputou com grandes nomes como Hamilton e Alonso, e mostrou que não tinha medo de ninguém. Nome para ele não queria dizer nada. Pastor venceu, mas não convenceu na Fórmula 1. Ele hoje é muito mais lembrado por suas lambanças do que por sua única glória. Sempre que perguntamos de Maldonado para alguém, são lembradas todas as vezes que ele fez patifarias e barbeiragens com o carro dentro dos circuitos. Poucas pessoas lembram de suas classificações épicas ou sua memorável vitória. Ele terminou a carreira com 95 corridas disputadas, uma vitória e uma pole position em 76 pontos conquistados. Tudo isso em cinco temporadas. Não foi uma carreira das mais gloriosas, Mas quem aí não gostaria de ver aquela emoção que só o Maldonado proporcionava? Peculiaridades e maluquices. Ah, e aqui merece seu número de abandonos, 32. Talvez o público seja muito duro com o Maldonado, até um pouco de injustiça. Não sei, mas ele deixou uma história no esporte, seja por bem ou por mal ou até engraçada. E falando em piloto sul-americano que deixou uma história no esporte, já fizemos um vídeo sobre outro piloto que deixou uma bonita marca. E uma dica, ele não é brasileiro nem argentino, é um bad boy raiz. O vídeo tá começando em 5 segundos e nossa loja online já tá no ar, o link tá na descrição.